As autoridades chinesas querem retirar de circulação mais de 5 milhões de veículos até ao final deste ano. A medida faz parte do plano do governo de combate à poluição atmosférica do país, considerada uma das mais graves do mundo. Só em Pequim devem ser retirados 330 mil carros nos próximos sete meses.